Na aula de hoje nós vamos aprender todo o processo de congelamento da massa do bolo crua. Ah, Samira, mas eu ouvi dizer que se a gente congelar a massa do bolo, o bolo vai perder a característica, o sabor, vai mexer na qualidade. E tu acha que tudo que tu come fora é fresco? Fez ali agora? Acabou de fazer? Você acha que você vai numa confeitaria, na padaria ali, sabe, nessas delicatesses, eles estão fazendo ali na hora e te dando pra comer? Não, não é, tá? Existe um processo de congelamento de maneira correta, tá? Onde a gente não vai diminuir a qualidade do produto, vai manter a qualidade do produto, fazendo todo o processo de maneira correta, tá? Então, as grandes confeitarias, delicatesses, restaurantes, utilizam o método de congelamento dos bolos, dos doces, de salgados, até de comida, tá? Então, existe a forma correta de se fazer. Muita gente já faz, inclusive, a gente não é a primeira vez que a gente tá ensinando a fazer isso. Inclusive, no nosso curso, a gente tem uma aula onde a gente ensina o processo de congelamento da massa do bolo, não só assada, mas também crua, né? Samira, dá um salve pra rainha do Neck de Cake. Quem é? A Maísa, né? É, gente, é. A Maísa é a Maísa, né? É, Samira, olha, é pra digitar, eu quero, Tânia, não é eu quero. É, será que ela é de fora, Léo? Será? É, acho que ela é de fora do Brasil, tá? Vamos lá, Samira, tem algumas perguntas aqui. Pode fazer, enquanto a gente começa aqui. Aqui, gostaria de saber se a ganache tem chocolate branco com chantilly, tem que ser chocolate cobertura ou pode ser o blend? E a Isabel perguntou, Samira. Mas eu não conheço ganache blend branco, não. Blend é a mistura do leite com o meio amargo. Então, a receita que eu disponibilizei pra vocês foi com ganache branco, acredito que foi isso. Mas você pode fazer com o meio amargo também, tá? A Fabíola Mendele disse, Samira, essa massa serve também pra bem casado? Olha, eu nunca fiz bem casado com ela, mas, assim, testa, né? Eu nunca fiz. Apesar de ser uma massa, Léo, que assim, era uma massa muito versada. A gente faz cupcake, cake pop, bolo no pote, torta, caseirinho, bolo decorado, bolo de andar a gente faz com essa massa, Léo. Samira, essa massa tem sido, Samira, uma bênção pra várias confeiteiras desse país. E, Léo, essa massa é a primeira massa que a gente... é a primeira massa de Samira, né? Então, assim, eu tenho um carinho muito grande por ela, porque a gente já ensinou, tipo, a gente tem mais de 12 mil alunos fora da nossa rede social. Então, muita gente já conhece essa massa. E é uma das massas mais saborosas que eu já fiz na minha vida, né? Dona Terezinha, digita eu quero e não eu quero. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Gente, é sério, hein? Enquanto a gente tá aqui, dá tempo de você digitar, de você entrar no grupo. Agora, só vai pro grupo se você, de fato, tem interesse no curso, tá? Não vá pro grupo VIP achando que lá eu vou mandar alguma receita, ou vou tirar alguma dúvida. Porque, gente, quando a gente abrir o grupo pra passar as informações do curso, não adianta ir lá e perguntar, Samira, a aula da live tal, a receita X, Samira, o acesso Y. A gente não vai tirar esse tipo de dúvida. Lá é exclusivo para a inscrição do curso. As pessoas que querem mais que receitas, as pessoas que querem conquistar a sua liberdade financeira, investindo em um curso que vai ajudar você a mudar de vida. As mulheres, os homens que cansaram de ver os boletos chegarem e não vêem uma forma de pagar, quer se tornar sua própria patroa, porque é possível, gente, através da confeitaria. Não é uma história de carochinha, uma inventada ali pra poder impressionar você. Quem nos acompanha aqui, desde o início, conhece a nossa história. E sabe bem do que a gente tá falando. Então, viver o que a gente tem vivido hoje, o que os nossos alunos têm vivido hoje, através da confeitaria, é totalmente possível. E dia 4 será o dia em que você vai entrar no nosso time. Samira, tem várias... Peraí, vamos aqui. Pode falar. Deixa eu ver, tem três perguntinhas. A Isabel disse, na verdade, a receita fala em chocolate branco, cobertura. Minha dúvida é, tem que ser essa cobertura pra dar o resultado certo, ou pode ser chocolate branco normal mesmo? O chocolate branco, tá? Chocolate mesmo, você pode usar a mesma quantidade. Mas se você quiser que ele fique numa consistência, pra você alisar o bolo antes, você vai precisar usar 100 gramas do chantilly, tá? Ou ML. Mas se você usar 80 não vai dar errado, só vai ficar um pouquinho mais firme. A Giselda disse, eu fiz essa massa da Samira, olha, e fiz um bolo de quatro andares. Deu super certo, viu? Todo mundo gostou. Que bom, Léo. Outra seguidora aqui, Samira, perguntou. Samira, ensina um bolo natalino, sugestão de natal. A gente fez ontem. Fiz ontem, gente, ó. Sai daqui, mosquito, senão mata o tubo. A gente fez ontem aqui, ó. Bolo ganache com chantilly. Ganache e chantilly junto. Ganache e chantilly power foi o bolo da live de ontem. E olha só, o bolo tá aqui, gente, ó. Chantininho não rachou. Ó, o bolo tá do mesmo jeito e esse bolo tem ganache. E foi o bolo da live de ontem. Então aquela história de que, ah, se eu botar ganache no bolo e cobrir com chantininho, racha. Racha nada. Só racha se você fizer errado. Eu mostro e provo, tá aqui. Quem assistiu a live ontem viu. Então, quantas vezes eu já fiz aqui, deixei de um dia pro outro e mostrei que não racha. Agora, fez o processo errado, vai rachar se tiver com ganache ou não. Ah, Samira, o chantininho, se a gente deixar ele fora da geladeira, derrete. Não é que vai derreter. A gente não vai indicar pro aluno, por exemplo, faça o bolo com chantininho um, dois dias antes e deixe fora da geladeira. Não, eu não vou indicar pro aluno porque eu não sei a temperatura do ambiente dele. Eu vou dizer pra ele, olha, eu deixo algumas horas, horas X, Y, Z. Mas eu, Samira, eu deixo de um dia pro outro aqui fora e o bolo tá aqui, ó. Do mesmo jeito. Alexia fecha de Sam, eu moro na Bahia, preciso que minha gente tire uma dúvida. Ela é da Bahia, ela é da Bahia, Samira. Oxe, dúvida. Porque o meu ganache derrete depois do bolo coberto com pasta. Olha, ela cobre o bolo com pasta, com ganache ele derrete. Fica uma barriga abaixo do bolo. Hum, fica uma barriga abaixo do bolo. Na realidade, o que é que pode estar acontecendo que é bom você verificar, tá? Se você não passar a camada fixadora no bolo com ganache, o ganache ele vai ficar com aquela sensação de que tem uma bolha de ar. E aí você cobre com a pasta, mas o ganache não tá colado no bolo. Então vai, como é que chama, Léo? Inflar, né? Que chama, né? Aí vai acabar inflando ali e vai ficar aquela bolha. Então o que é que você vai fazer no próximo bolo? Passar uma camada do ganache mais fluida para poder fazer essa camada fixadora. Leva na geladeira. Secou, tira, passa novamente a camada pra blindar. Depois você cobre com a pasta americana. E aí você me conta como é que ficou. Porque eu tenho certeza que é por conta da camada fixadora que não tá sendo passada no seu bolo com ganache. Porque assim, Bahia é quente, Maceió também é quente. A gente faz e não acontece isso. Daqui a pouquinho a gente volta pra tirar mais dúvidas. E agora, Samira, e essa massa, galera, ela é no liquidificador. Ó, Léo, essa massa você pode fazer no liquidificador, tá? Você pode fazer na batedeira e você pode fazer na mão. Então, Samira, não tem batedeira nem liquidificador. Tem uma espátula ou um fuê, vai dar certo do mesmo jeito, tá bom? Então, o que eu gosto, Léo, das nossas massas, inclusive no curso Ganache Clássico e outras coberturas 2.0 que a gente vai abrir a inscrição no próximo dia 4, você vai aprender seis tipos de massas. Massas que você vai poder usar desde um cupcake pra um bolo de andar. Por exemplo, massa de churros, massa de amêndoas, massa bossa nova, massa tradicional, massa red velvet, massa chocolate. Então, assim, você vai aprender vários tipos de massas no curso, tá? E todas as nossas massas, elas são versáteis, Leandro. Você pode fazer desde um cupcake a um bolo decorado que dá super certo. Então, aqui, Leandro, a gente vai começar a produção separando os secos. O que seria seco, Samira? A farinha de trigo e o fermento. Então, Léo, vou separar isso aqui e vou levar os demais ingredientes pro liquidificador, tá? Se fosse fazer na batedeira, Samira, qual seria o processo? Além de separar os secos, você iria separar o creme de leite e os ovos. Então, você ia iniciar na batedeira, anota aí se você quiser, tá? Batendo açúcar e margarina. Depois que formasse um creme branco, você ia adicionando os ovos aos poucos. Quando tivesse um creme, desligaria e acrescentaria os demais ingredientes. Se fosse fazer na batedeira. Mas nós vamos fazer no liquidificador. Então, nós vamos apenas reservar farinha, fermento e os demais ingredientes, Léo. Liquidificador. Olha que praticidade. Até a pessoa, Samira, que nunca viu uma massa de bolo, faz essa massa. E essa massa, Samira, além de ser saborosa, ela é uma massa estruturada, resistente e serve, Samira. A versatilidade dela é que é melhor do cupcake ao bolo de Andal. Pode fazer sem medo nenhum, tá? Sem medo nenhum. Léo, vou colocar aqui, tá? Os ovos. Ó. Clara e gema, tudo junto, tá? É o ovo inteiro mesmo. A doce Marte disse, eu tô gostando dessa coisa de bater no liquidificador. Muito prático. É prático, né? Ó, agora aqui a gente vai adicionar o creme de leite, Léo. Samira, pode ser qualquer ganache pra colocar o bolo e depois colocar a pasta americana? Pode ser qualquer um ganache para blindar. Se for uma receita de ganache pra blindar, você pode fazer. Ó, a margarina e o açúcar, Léo. Essa massa dá pra fazer bolo de aniversário hoje com força. Menina, ó, tu vai fazer e tu vai ficar apaixonada. Gente, tem alguém aí que já usa massa tradicional da Sam? Ou aluno, ou quem não é aluno? Vamos contar aqui nos comentários pras pessoas que estão aqui pela primeira vez, se essa massa tradicional, essa massa amanteigada é maravilhosa. Olha a outra lá. Fala aí. Ela é boa pra fazer bolo vulcão? Ixi, vou inclusive fazer um bolo caseiro com ela e vou colocar a goiabada, porque assim, gente, eu tô com muito bolo congelado aqui já dessa massa, aí eu não vou congelar nem ela toda, eu vou congelar só um saquinho e vou fazer o outro pra poder comer. Olha, Samira, peixoto luzimar. O bolo coberto com ganache resiste ao calor? Resiste ao calor. O bolo depende do local onde ele vai estar, porque assim, Leandro, toda cobertura tem a sua particularidade. Por exemplo, Maceió tá quente, tá calor. O meu bolo ficou com aqui, esse bolo, gente, pra vocês terem ideia, Leandro, embaixo dessa camada de chantininho tem um ganache que foi da live de antes de ontem que eu fiz uma rosa. Aí o que foi que eu fiz? Tirei a decoração do bolo, alisei ele ali, a gente ontem usou o mesmo bolo pra decorar ele com chantininho por cima. Então é um ganache, Leandro, que já tem três dias que tá no bolo e fora da geladeira em Maceió é quente. Agora, não vou pegar o bolo com ganache, chantininho, passa americana ou qualquer que seja a cobertura e deixar ele em um calor excessivo, deixar ele exposto a um calor excessivo que aí, gente, não tem cobertura que aguente, né? Mas, ah, é um ambiente. Aqui Maceió tá quente, o bolo tá aqui já fazendo três dias e ele tá inteiro. Samira, existe um melhor ganache pra espatular? Ah, pergunta de Tati. Pra mim, não. Tati, bife, com decoração. Pra mim, não, Tati. Pra mim, todo ganache é incrível, né? Pra mim, assim, eu gosto de trabalhar com todo tipo de ganache. Então, assim, Samira, o melhor ganache pra espatular? Porque, gente, não é uma questão da receita. Eu ontem aqui, eu trouxe, antes de ontem, né, os três pontos principais do ganache para blindar, espatular e usar no bico. Inclusive, tá aqui no nosso canal essa aula, você pode procurar pra poder você acessar. Então, eu mostrei pra você que não é sobre a receita do ganache, mas sobre a maneira como eu trabalho com ele, o tempo de descanso que eu dou para o ganache, né? E aí, o tempo de descanso, ele vai me dar um ganache perfeito pra blindar, perfeito pra espatular, perfeito pra usar no bico. Então, não é sobre a receita do ganache que deve ser melhor ou pior. É a maneira como você trabalha com o ganache. É a maneira como você domina a técnica do ganache que vai determinar isso, tá? E a receita fica até o final, que no final a gente libera pra vocês. Isso. Ó, Leandro, tu não ligou não, né, mozinho? Aqui, né? Deixa pra cá, tomada. Tá aqui, né? Ó, a gente vai ligar aqui, tá, Leandro? Bate pelo menos uns dois minutinhos, tá? Não faça isso em casa. Olha, vai bater por dois minutinhos, tá? Léo, em casa, você vai bater por dois minutinhos. A gente tá ao vivo, eu não vou ficar dois minutos aqui batendo, que esse negócio é um meu juízo, né? Ainda mais hoje que eu tô com uma dor de cabeça danada. Então, aqui, ó, eu vou colocar, tá, Léo? Ó, vou trocar aqui pra um recipiente. E aí, a gente vai agora acrescentar aqui a farinha de trigo, tá? Perfeito. Posso bater essa massa na batedeira? Pode. Pode. Inclusive, no início da live aqui, no início não, né? No meio, né? Eu mostrei como, eu expliquei como que você vai fazer pra fazer na batedeira, tá? Ó. Lembrando que dia 4 de outubro tá chegando, né? Pra você se tornar um aluno Maravigold e aí conquistar a sua independência financeira. A gente vai disponibilizar uma oferta incrível pra você que tá no nosso grupo do WhatsApp. Se você ainda não entrou lá, digite Eu Quero aí nos comentários e vai no direct agora mesmo, você que tá no Instagram. E clica no link pra entrar no nosso grupo. Ó, Leandro, é uma massa rápida de produzir, tá? Ó. Nosso curso tem sido benção na vida deles. Você que é aluno da Samira, essa é a hora que você entra em ação aí. Você que é aluno da ação e do Léo, né? E começa aí a contar o teu depoimento, encorajar essas pessoas a entrarem no nosso grupo do WhatsApp e fazerem a pré-inscrição pra não perderem a oportunidade. Léo, ó. Aqui a nossa massa pronta, ó. Olha como ela fica bonita. Parece um mousse, né, Léo? Uma mousse, ó. É muito fácil essa massa, cara. Aí, Leandro, o que a gente vai fazer aqui, tá? Vamos lá agora começar. Chegou a hora que separa os meninos dos adultos, né? Vamos, vamos começar essa brincadeira, tá? Vou pegar aqui pra poder untar a minha forma. Vou untar com margarina, gente, porque esse desmoldante que eu tenho aqui é um desmoldante que eu não gosto muito ele não, tá? Eu comprei só porque só tinha ele pra testar, mas não gostei não. Ó, cheio. O valor do curso a gente só vai revelar dentro do grupo no dia 3. Inicialmente, à noite, a gente vai revelar na live, mas no dia 3 a gente vai revelar de manhã. Vai abrir o grupo pra conversar, tirar dúvidas, ajudar todo mundo, Samira. O meu objetivo nosso é fazer uma oferta que seja irrecusável, que você olhe assim, realmente, esse valor não posso deixar passar. Já se programa, providencia o cartão, entra no grupo. Fica lá quietinha, que no dia 3 a gente vai abrir o grupo. Eu já estou, Samira, mega ansioso. Eu também tô. Quem tá no grupo e já está ansiosa ou ansioso, escreve aí. Tô ansiosa ou estou ansioso. Vai, escreve aí pra poder a gente saber, você que já tá no nosso grupo do WhatsApp. Gente, não perca a oportunidade não, hein? Tá chegando, Léo. Dia 4 tá logo ali. Tá na minha cake. Manda aí a pergunta de novo, filha. Eu não vi não tua pergunta não. Léo, vou untar aqui, tá? A minha... A minha forma. Manteiguinha mesmo, né, Fê? É. Tá, tô usando a mesma margarina que eu usei no bolo. Fê, a delícia que eu usei dessa vez. Olha, a Casa Irrita disse que está ansiosa. Ó. A Doce Marte disse que estou ansiosa. Quem mais, Léo? Ah, socorro, Nunes. Faz uma hora que eu pergunto e não tenho resposta. A Tânia, vamos lá, a Tânia. Pergunte de novo, mulher. A Tânia tava aqui. Agora não faz uma hora não, desde ser exagerada, porque não tem nenhuma hora que eu entrei ao vivo, viu? Desde compensa. Um bolo com cobertura de ganache pode ficar fora da geladeira e um linha pro outro? Pode e deve ficar fora da geladeira. Eu deixo, eu começo aqui, gente, eu posso fazer... Quando é bolo grande, bolo de casamento, numa quinta ou na quarta pra entregar no sábado o bolo fica fora da geladeira. Pode fazer. Sem problema nenhum. Ganache é vida. Eu falo isso pra vocês sempre, né? Ó, Leandro, cadê a mulher que comentou aqui que tá desde mais de uma hora aqui? Mas é exagerada, viu? Eu perguntei qual ganache mais resistente de chocolate nobre ou fracionada? Olha, depende. Depende do local onde vai estar. Obviamente que a cobertura, ela tende a ser mais resistente do que o ganache, do que o chocolate nobre. Isso independente de ser ganache ou não. Quando você pega uma cobertura, né? Ela tende a derreter com um pouco mais de dificuldade, né? Já o ganache nobre não. Às vezes ali com o calorzinho da mão, ele já derrete. Isso não quer dizer que o seu ganache vai derreter se você fizer o ganache nobre no bolo. Por incrível que pareça, é o que eu mais utilizo. É o ganache feito com chocolate nobre. A Elayne disse, Sam, eu conheci você através de uma amiga que compartilhou um vídeo. Veio a importância do compartilhamento do vídeo, né? Seu ensinando a fazer um brilho para o bolo. Foi um glitter. Vi e eu amei. Que coisa linda. Comecei a te seguir e vi essa massa de bolo. Peguei. E aí? Fiz pro aniversário do meu marido. Foi top. Eita, que coisa maravilhosa, Léo. Tá vendo aí, Léo? A importância do compartilhamento da live? A Socorro disse que eu exagerei. Eu não falei isso, não. Foi o que eu falei, Socorro? Vai, fala aí. Vamos resolver. Entre eu e tu. Tu é Nunes, eu sou Nunes. É Socorro Nunes, é? Então a gente é parente. Desenrolada, Vicente. Entendeu? Fala aí. Se eu exagerei, eu te peço perdão. Mas diz aí, como foi? Mas, ó. Léo, vamos lá aqui. Ó, vou pegar aqui a massa. Vou colocar em uma forma. Tá? Aqui. E a gente vai levar pro forno. Já, já. Ó. Em uma forma só, tá? Na outra, eu vou colocar aqui a massa. Ó. Qual a altura dessa forma, Simila? De qual das duas, Léo? Fala as duas, né? É, porque eu não sei. Ó, uma tem dez e a outra tem cinco. A Socorro disse, tu disse que eu falei que estava uma hora perguntando. Foi, eu falei isso. Tu não falou isso, não? Vai. Se eu não falei isso, então eu fui meu mesmo, Vicente. Eu falei isso. Se tu não falou isso, ele não foi meu. Tá vendo aí, Socorro. Aí tu já me perdoa, eu já grito, Socorro! E a gente fica de bem, entendeu? Porque a gente é família. Família é assim. É, né? Eita, eu joguei a tampa da manteiga fora. Léo, vou pegar aqui e vou colocar... Acende o ar, Simila. É, essa aqui tem dez. Ó, vou colocar aqui uns pedacinhos de goiabada. Só que esse aqui, Léo, eu não tô preocupada se ele vai descer pro fundo não, tá? Eu até quero que ela desça um pouquinho mesmo. Quando eu não quero que desça, tá, pessoal? Eu pego a goiabada e aí, Leandro, eu passo na farinha de trigo, tá? A margarina em temperatura mesmo? Pra fazer no liquidificador, sim, na batedeira eu gosto de usar a gelada. A Daniela, a senhora, disse, Chantileu, não deixo das resenhas dele. Não posso, se eu deixar de resenha eu nem venho, viu? Chantileu. Ó, Leandro, vou colocar aqui uns pedacinhos de goiabada. Esse aqui, ele provavelmente vai descer porque eu não coloquei farinha de trigo, como eu já ensinei pra vocês. Olha que pergunta interessante da Anjo Boulos. Essa massa que você colocou fermento e tá demorando pra colocar no forno, não dá problema? Não, é justamente a massa que a gente vai congelar isso aqui, ó. É, com fermento mesmo, né, Samira? Do jeitinho que tá aqui. Essa aqui vai pro forno, essa aqui eu vou congelar. E eu vou pegar aqui pra mostrar pra vocês a que já está congelada, que é igual a essa também. Samira, com esse bolo eu posso qualquer margarina? Olha, já é congelada. Ó. Tome. Olha, brigou com o marido, deixa eu jogar na testa dele, Samira. É. Pode matar feita, viu? Eita, meu Deus. Você não sabe. Ó. Então aqui, agora, a gente vai pegar, tá? Essa que a gente, que tá congelada. E a gente vai colocar ela pra assar. Junto, né? É, eu vou colocar lá junto. Presta atenção que aqui vai, a tua produção vai bombar. Essa aqui eu vou congelar. Vou ensinar como é que a gente vai congelar. Pega um dia, bate só as massas, tudo congeladinho. Ô, Léo, principalmente eu acho que é essa aqui que deve ser. Porque a Rava não colocou a etiqueta, então aqui tem pelo menos uns 10 sacos desse aqui no congelador. Eu vou torcer pra esse ser da massa mesmo, né? Porque eu não, ela não, geralmente a gente coloca a data. Ó. Essa aqui vai pro forno, essa aqui vai pro forno. Essa aqui a gente vai congelar na forma, tá? Então eu vou colocar ali no forno, Léo, que já tá pré-aquecido, ó. As duas, os dois bolos. Samira, a massa que eu tirei do congelador, no saquinho, você pode congelar no saquinho ou pode congelar na forma. Aqui eu tenho várias no saquinho, ó. Por isso que eu falei pra você que eu não sei qual é, que é a do saquinho, qual é a massa certa, Léo? Porque a Rava geralmente coloca as medidas, é, coloca a data, né? E aí ela não colocou, mas eu tenho várias massas no saquinho. Então chega alguém, ó, a gente já tem o bolo pronto e aí é só a gente pegar e assar, tá? Então, Leandro, vou pegar a massa do bolo e eu vou assar essa massa do bolo. Tava no saquinho, eu preciso esperar descongelar pra assar a massa? Não. Do jeito que sai do saquinho, você coloca na forma untada, seja com desmoldante ou com margarina. E nem precisa você ficar espalhando a massa. Ó. Ela fica com a textura, Léo, de um sorvete. Mostra aqui, ó. Ó, parece um sorvete, tá vendo? Ó. Essa massa aqui, gente, com a alta temperatura, ela vai começar, Leandro, a se espalhar e arrumar na forma. Então lá o forno vai tratar de fazer esse trabalho, tá? Agora, Samira, eu tô com medo, quero quebrar a massa, posso, não tem problema, mas não vai precisar, tá? Sam, se congelar a massa na hora de assar, pode colocar a goiabada? Pode, pode colocar, sem problema nenhum, tá? É, isso aqui se congelar no saquinho, tá? Congelei no saquinho, tirei do saquinho, coloco na forma untada, levo direto pro forno pré-aquecido, ok? Volto já pra mostrar como é que a gente vai congelar na forma. Eu esqueci o que eu ia falar, mas tá, vamos embora, daqui a pouco eu levo. Ó, vou congelar na forma. Posso usar em bolo gelado? O que? É. Pode usar o que em bolo gelado, criança? Fala aí pra mim. Minha filha quer ver a cara do seu marido, ela, ela, eu sou muito lindo, Regina. Calma. Ai, gente. Ah, lembrei, eu ia falar da goiabada. Gente, pra goiabada não descer pro fundo da forma, quando você for fazer o bolo, você tem que pegar a goiabada, partir o pedacinho e passar na farinha de trigo e tirar o excesso pra poder colocar na massa. Aqui no canal eu tenho um vídeo ensinando isso, tá? Então, eu não quero, não tenho problema se ela descer hoje, porque eu gosto quando desce ali no fundinho da forma que fica aquele buraquinho, tá? Torcer pra ela descer, tanto que eu espetei ela mesmo pra poder descer, tá? Não coloquei nada na minha goiabada. Quero fazer pra ela não descer pro fundo, tem que passar a farinha de trigo e tirar o excesso, não ela desce, tá? Qual a temperatura ideal pra congelar a massa, senhora? Vou falar agora sobre isso. Olha, a padaria delícia disse, tô assistindo a aula e fazendo pastel de forno. Que delícia! Ó, pra congelar direto na forma, Léo, a gente vai pegar a massa, coloca um plástico filme aqui, ó, ó, colando na massa. Pra não criar cristais de gelo, ó. E aí, Leandro, aqui eu tiro todo o ar, ó, e levo pra congelar direto na forma. Pra congelar no saquinho, é só botar no saquinho, Léo, tirar o ar também e congelar. Samira, por quanto tempo que eu posso congelar essa massa do bolo crua? Depende da temperatura que você vai estar congelando. Por quê? Por que que depende da temperatura que você vai estar congelando? Porque se você não colocar na temperatura que deve ser congelada de fato, obviamente que o tempo de vida útil do produto, ele vai diminuir, Leandro. Então, qual é a temperatura ideal, tá? A temperatura que é indicada pelo órgão fiscalizador para congelamento? Menos 18 graus, tá? Samira, não tô colocando no freezer, tá? Direto no congelador. Então, ali, obviamente que vai cair um pouco, tá? Em torno de uns 20 dias, mais ou menos. Mas o ideal é que você congele mesmo na temperatura certa, em torno de menos 18 graus, tá? E aí você pode congelar essa massa crua por até 30 dias e ela não vai perder a... Como é que chama, Leandro? A qualidade do produto, tá? A confeitaria é clara, meu. Samira, eu sempre faço como você ensinou, mas eu coloco o desmoldante no fundo. Nunca deu errado. Mas tô vendo que você passou farinha de trigo. Foi sorte minha. Eu não passei farinha de trigo, não. Passei, não. A Gilmara disse, a massa do liquidificador tem essa mesma consistência? Eu posso usar esse mesmo método de congelamento ou não? Essa massa é a massa que a gente fez no liquidificador. Independente de ser uma massa que você fez no liquidificador, que você fez na batedeira, que você fez na mão, o tempo de congelamento dela, de acordo com a... Se você usar a temperatura ideal, é a mesma coisa. A massa do bolo congelada crua, ela vai durar 30 dias. Essa aqui é a massa que tava congelada, né? Que a gente botou, tirou ela do saquinho. E aí eu vou virar aqui pra vocês verem. E a gente vai cortar essa massa. Vou pegar aqui com o pano, porque eu não sei onde é que tá... Quando a Val não vem, minha gente, tá quente, quente, quente. Viu, Leandro? Deixa eu pegar assim, porque tá muito quente. E um, dois, três e... Não quebrou, gente! Saiu perfeito! Saiu perfeita! Posso congelar a massa Red Velvet? Pode, pode, pode. Deixa eu partir, Léo. Ó, olha como ela fica fofinha, Leandro. Eita, gente, foi demais, né? Ó, Léo. Olha como ela fica fofinha, ó. Tá dando pra ver bem? Deixa eu botar lá. Ó, já fiz os discos bem fininhos. Mostra aqui, Léo. Ó. Olha. Olha que fofinha. Ó. Parti aqui pra você ver. Olha, Leandro, que maravilha massa. Bem fofinha. Tá dando pra ver aí, Léo? Tá, né? Tá parecendo que tá fofinha, né, Léo? Sei lá, gente. Hum, gente, ó. A Souza disse, ainda bem que não é só a minha que quebra aqui, a Léo. Vixe! É, não. Hum, bem maravilhosa, Léo. Bem fofinha. Gente, ó. Façam. Façam, porque vocês vão ficar apaixonadas. Olha, Léo. Olha a textura, ó. Bem fofinha aqui da nossa massa, ó. Aí, eu asso os discos já separadinhos, porque quando a gente vai montar os bolos de andares, eu já faço ali vários discos pra poderem precisar cortar o bolo. Então, eu já deixo a minha massa ali numa espessura bem bacana. Inclusive, na receita que eu vou disponibilizar pra você, eu já coloquei ali que ela rende a quantidade de 4 discos de 15 centímetros. Já porque a gente já assa os discos separadinhos. Ó, tá pronto aqui o nosso bolo com a goiabada, tá? Agora, a gente vai desenformar. Desenforma a quente, porque como eu não coloquei a farinha na goiabada, ele vai acabar grudando. E a forma tá, a espátula que eu tô deslizando. Olha, que lindo, gente, ó. Olha como ele fica maravilhoso, né? O nosso bolo com goiabada, super fofinho. Ó. Ai, meu dedo bem em cima da goiabada. Que maravilha, ó. Só botou o dedo bem em cima da goiabada, minha gente. Liga aí, ainda queimou um pouquinho meu dedo. Ó, que beleza, Léo. Incrível, né, gente? Fica muito lindo, ó. E é um bolo, assim, maravilhoso. Ó. Eu amo esse bolo. Né? E a Val acabou de assar. Ó. Olha o bolo que tava congelado, que acabei de colocar no forno. Olha a fumacinha. Gente, olha que bolo maravilhoso. A nossa massa... Você vai gravar no final, não? É aqui agora. É? É. Uma ladinha da outra, assim? É assim, né? A mesma, ó. A massa congelada. Ó. E olha... Que massa maravilhosa. Ó. Esse bolo, a massa tava congelada crua, a gente levou pra assar e olha que massa maravilhosa. Ó. Perfeito, né? Dá até vontade de dar uma mordida. E aí, ó.